Vamos que vá! Simo! Marcos Pazza ao vivo! Essa vai pros corações apaixonar Só pra quem sofre da mão! Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você eu dei Minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu e a solida Nunca mais, nunca mais amarei Se não for por você, nunca mais amarei Haha! Não! Não! Nunca mais voltarei Porque me cansei De chorar por você Não! Não! Nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei, ninguém chorou A você eu dei Minha vida, ninguém sofreu Minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu De repente estava eu e a solidão Nunca mais, nunca mais amarei Oh, desse jeito, a me granting Música Algo passa ao vivo Música Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama e soca e deixa apostar Diz pra mim qual a razão O que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Música Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama e soca e deixa apostar Diz pra mim qual a razão O que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô Fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Não vai doer não Alô, alô Diz um alô coração Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Legenda Adriana Zanotto